A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca vencei E juro que nunca vencei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar, não sinto o mesmo que você Não posso negar que viajo em teu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo e não vou negar Que juro que ele ia te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Ela que eu amo não é você Eu vivo com ela mas vou te ver Duvido que isso só acontece com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou o dependente Eu vou te enganar, não sinto o mesmo que você me dá Eu vou te enganar, não sinto o mesmo que você me dá Eu vou te enganar, não sinto o mesmo que você me dá Eu vou te enganar, não sinto o mesmo que você me dá Eu sou dependente Sou o dependente Sou o dependente Eu vou te enganar, não sinto o mesmo que você me dá Eu disse bem, que aqui tá tudo bem Eu não tô nem aí O que eu quero é me divertir Dinheiro foi feito pra gastar Espairo pelo mundo O que quiser pode juntar Eu gosto de mulher Eu gosto é de luxar Meu carro é rebaixado As mina viram pra entrar E elas me abraçam, e fecham meu pescoço, e dizem que delícia, que pretinho cheiroso E nessa vou vivendo, nessa vida mais ou menos, agora eu tô causando, aí eu tô putendo E vem beber o uísque, vem ver que tão rico vive, vem andar de Ferrari, e depois de Mustang Tome, 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 deixa o golpe de uísque, agora rir Tome, 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 e deixa o gato de uísque, agora rir E tome, bora de vaga o Barreto, Arthur Barreto, Guilherme Barreto, Rafael de Lima Tem pra ninguém não, menino? Alô, graça, eita, até ali é feio O poder está aqui, é o dinheiro que transporta, soltou o roubo, tá manchoso O cara que tá na bota, sem fazer mais que nem luxo, comigo só rola com a cia Eu luxar, não é pra quem quer, luxar, é pra quem pode, quando vem a ferrar Elas piram pra entrar, calma menina, não precisa me enganar Que tem espaço pra toda, joga dinheiro pra cima, e faz um L Eu só guardo nota de 100, porque não tem nem 200, eu não gasto, eu invisto, sou top do momento A vida é mais ou menos, continua, depois de muito xando Eu levo, levo, yeko, yeko, ai Se eu te pego, vai rolar proibir, tem meu mustangue amarelo De novo, tchucu, tchucu gostoso Sua felicidade tá aqui no meu bolso Eu invisto no prazer Ei, novo E serra e saia rodada, invadindo a sua praia, bebê Bora, abertinho raizeiro Bebé do paredão Do guia do paredão Tua boca Alô, Rian, meu filho Alô, Raizla Arthur Barreto Guilherme Barreto Alô, Ceci Fala, tem que te machuca No sofá da sala Te deixa uma louca Te deixa sem nada Te deixa sem fala Eu tenho certeza que cê me fica sem graça Ai, e serra e saia rodada, menino CD de verão 2024.1 Sai do meio que eu tô sem freio, menino O som do seu verão Aumenta seu paradão, menino E bota pra tremer Master Drive Descarrar guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me veste Ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criantes Pega um tiro na festa Ele te, ele te queba Ele te, ele te enterra Descarrar guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me veste Ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criantes Pega um tiro na festa Ele te, ele te queba Ele te, ele te enterra Olha o solinho pra tocar Não para não Aí sai a rodada, não tem barriga, hein, ó Descarrar guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma peste Ele me, ele me veste Ele me, ele me deteste Fica falando muito na internet Meus criantes pegam um tiro na testa Ele te, ele te encreva, ele te, ele te interna Descarrar guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma peste Ele me, ele me veste Ele me, ele me deteste Fica falando muito na internet Meus criantes pegam um tiro na testa Ele te, ele te encreva, ele te, ele te interna Ultra promoções, alô Fábio Simorinha Bora o judinho do picolé Alô Pedro e o foco Passei de nave, ela me viu Na rua, na água, portando um fuzil Me mama num veco, um pouco distante Me satisfaz, tô na onda do cante Passei de nave, ela me viu Na rua, na água, portando um fuzil Me mama num veco, um pouco distante Me satisfaz, tô na onda do cante Tipo Hollywood Que controla a vida, vem por cima da xeré que toma Toma, 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 toma E se controla a vida, vem por cima Xeré que toma, e toma, e toma, e toma E se controla a vida, vai por cima Tudo que a gente vai fazer O sentado e rebolado Mais uma noite de prazer A gente mora pertinho Até mesmo o DDD Então vem pra cá novinha Que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma toque em pó Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte E pede com maldade Tome toque em pó Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte E pede com maldade Toma toque Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte E pede com maldade Tome toque Fica aqui imaginando Tudo que a gente vai fazer O sentado e rebolado Mais uma noite de prazer A gente mora pertinho Até mesmo o DDD Então vem pra cá novinha Que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma toque em pó Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte E pede com maldade Tome toque em pó Manda a parede Poque em pó Manda a parede Poque em pó 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 Bora tudo em CD Dá o atrase da louça No EFN Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Eu sou pintor Mas tô pintando o crime Entre você e eu Sei que seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser estupado Vou roubar um beijo seu Quero ser condenado No lugar das algemas Usar aliança Com seu nome gravar Quero ser condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando o crime Entre você e eu Sei que seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser o culpado Vou roubar um beijo seu Quero ser condenado No lugar das algemas No lugar das algemas Usar aliança Com seu nome gravar Quero ser condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Alô Rafael de Lima Alô Rafael de Lima Meu empresário Vai estourado Valeu Gênio Alves É pra você rodar De vaga o barril O solinho que vai invadir o seu verão Alô Cecília Alô Caifim Alô Pedro Lucas Ela já chega arrasando Com um vestidinho Que chama atenção Solteira, bonita, charmosa Com dentro da pista Lá para o balão Ela sabe que é gostoso Que a galera olha Só pra provocar E tem olhazinho de bonita Mordendo a boquinha Baixando a saia Quando o grave bata Ela joga com a bunda Ao fundo do paredão Quando o trinta é solto o pinte Eu me amarro Vou jogando gostoso embaixo Com a bunda verde devagarinho Sentado no colo E eu vejo gostosinho Quando o trinta é solto o pinte Eu me amarro Vou jogando gostoso embaixo Com a bunda verde devagarinho Sentado no colo E eu vejo gostosinho Vambora! Vambora! Vai Tuto CD Para o Marquinhos Cene Show História nóis aí Turin CD Bebete CD Uhul! Ela já chega arrasando Com um vestidinho Que chama atenção Solteira, bonita, charmosa Com dentro da pista Lá para o balão Ela sabe que é gostoso Que a galera olha Só pra provocar E tem olhazinho de bonita Mordendo a boquinha Baixando a saia Quando o grave bata Ela joga com a bunda Eu sou do paredão Quando o trinta é solto o pinte Eu me amarro Vou jogando gostoso embaixo Com a bunda verde devagarinho Sentado no colo E eu vejo gostosinho Quando o trinta é solto o pinte Eu me amarro Vou jogando gostoso embaixo Com a bunda verde devagarinho Sentado no colo E eu vejo gostosinho E eu vejo gostosinho E eu vejo gostosinho E eu vejo gostosinho Galera da Barbário Transportes E Master Drive O melhor pendrive do Brasil Invadindo o mundo E Zé do Pix Quer mais um grito? Alô Master Drive O melhor pendrive do Brasil Tá invadindo o mundo A Zé do Pix Ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido quase nada Que sentar só pra bandido Ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido quase nada Que sentar só pra bandido Morinim 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 safado Marrento Cheiroso Ela quer sentar pro Morinim Quem faz gostoso Morinim safado Marrento Cheiroso Elas querem sentar pro Morinim Quem faz gostoso Senta 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 Gostoso Elas querem sentar pro Morinim Quem faz gostoso Senta bebê Senta Senta gostoso Elas querem sentar pra honra aí que faz delicioso, bebê Vambora, China CD! Casa do Pinsai, eu não vou ver parceiro que é senhor, meu padre, velho, historiado Restaurante, tratoria e bolsonó, o melhor do Brasil Ela quer sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido, quase nada, que sentar só pra bandido Ela quer sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido, quase nada, que sentar só pra bandido Moreninho, Moreninho, Moreninho safado, marrento, cheiroso Ela quer sentar pro Moreninho que faz gostoso Moreninho safado, marrento, cheiroso Elas querem sentar pro Moreninho que faz gostoso Senta, senta, senta gostoso Elas querem sentar pro Moreninho que faz gostoso Senta, bebê, senta, senta gostoso É, mas quer sentar pra honra aí que faz delicioso, bebê Pra cima! Chega aí, sai a rodada CD de verão 2024.1, bebê Tem pra ninguém não, menino Você pra mim foi o sol E uma noite sem fim E acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem E eu nasci só pra ser O seu parceiro, o seu bem E só morrer de prazer Vaso do acaso bem marcado em cartas de tarô Meu amor, esse amor de cartas cala sobre a mesa É assim Seguindo do destino que surpresa Ele nos separou Meu amor, nosso amor estava escrito nas estrelas da RACI Você pra mim foi o sol E uma noite sem fim E acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem E eu nasci só pra ser O seu parceiro, o seu bem E só morrer de prazer Vem comigo Vaso do acaso bem marcado em cartas de tarô Meu amor, esse amor de cartas cala sobre a mesa É assim Seguindo do destino que surpresa ele nos separou Meu amor, nosso amor estava escrito nas estrelas da RACI Vamos Em nome da pousada, capricho Olha o Dago Farc Hotel Estourou, estourou, estourou Ultra promoções A seresta mais estourada do Brasil Agora na pecada do Moreno Raíssa é a rodada, bebê Tá ouvindo meu teclado aí, bebê Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir E juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir E juro, pois não saberei viver De joelho vim com as teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só E lendo numa solidão Fica comigo, faça o que eu digo Já te prendeu pra morrer de paixão Estás nas malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, faça o que eu digo Já te prendeu pra morrer de paixão Estás nas malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso Vai lá, pegada do rio Cheira, acendei! Alô, Master Drive, o melhor P-Drive do Brasil, tá a história? Chama, dá a pegar! Barbalho Transportes Não vá embora, não me deixe aqui Que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir E juro que não saberei viver Não vá embora, não me deixe aqui Que vai ser de mim sem ter você E não vou suportar ver você partir E juro que não saberei viver De joelho, bico aos seus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só E lendo numa solidão Fica comigo, faça o que eu digo Se eu te prendeu pra morrer de paixão Estás nas malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso Comigo, não Fica comigo, faça o que eu digo Se eu te prendeu pra morrer de paixão Estás nas malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso Comigo, não Alô, Cecília Alô, Pedro Lucas Bora, Caio Alves Bora de vago, morreu Olha a pressão do paredão Eu chamei ela pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vai, vai fazer no modo arde Bota tudo, bota tudo, bota com vontade Dá brisa sem fazer alarde Trabalho bruxo só tem menino selvagem Que pega forte sem massagem Foda aquelas coxas que nós dos dois de idade Hoje eu tô já no quarto Sobe balançada que só tem moleque astuto Chama do som e gosta quando fica escudo Foda, 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 coloca, coloca tudo Chama! Alô, Caio Fim Eu falei Caio Fim estourado Bora, Guilherme Barreto Arthur Barreto Eu chamei ela pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vai, vai fazer no modo arde Bota tudo, bota tudo, bota com vontade Dá brisa sem fazer alarde Trabalho bruxo só tem menino selvagem Que pega forte sem massagem Foda aquelas coxas que nós não tem piedade Hoje eu tô com a... Chama! Sobe balançada que só tem moleque astuto Chama do som e gosta quando fica escudo Foda, 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 coloca, coloca Chama! 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 Olha a metaleira do negão Zé do PIX Estourou Ei, nome de Max T-Drive O melhor P-Drive do Brasil Alô, Tudu Tudu Silêncio Alô, Zé do PIX Olha a pegada do negão Serra e sai rodada Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua Sua na minha Então vem Minha boca na sua Sua na minha Então vem Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua Sua na minha Então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega a cor e vamos te amegar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega a cor e vamos te amegar Não precisa diga que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Não precisa diga que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega a cama pega a cor e vamos te amegar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, vamos fazer amor Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega a cor e vamos te amegar Alô, minha galera de Arapiraca Fogo, Beliás, Fogo, Jogadeiro, Estourado Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão dela, um sorriso Disse, onde você for eu vou Não é quando chega, vai ver minhas malas Que o seu é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada Pega a chefe da narra e diz que quer curtir Eu vi lá da vaquejada, sorrindo por nada A meia da porta, a porta que nós não tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes tarada Vou lá, preparo chá só pra te ver sorrir Comprei uma dose blindada, só pra lutar toda Quando você sai de casa eu fico sem dormir Eu disse Hum, preta Quando lembra da trenca Da primeira gaveta E nossa sorte em toda parte do planeta Desenhei com caneta Dóis dois a berlineta Vermelho sanguinho de tocar você de jaqueta Quando lembrada é treta Da primeira gaveta E nossa sorte em toda parte do planeta Desenhei com caneta Dóis dois a berlineta Vermelho sanguinho de tocar você de jaqueta Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada Pega a chave da barra e diz que quer curtir Eu vi lá da raquejada, sorrindo por nada Vem lá porta a porta que nós não tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes parada Vou lá, preparo chá só pra te ver sorrir Comprei uma dose blindada, só pra lutar foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Eu disse, um preta, quando lembrar das treta Da primeira gaveta, tem nossas fotos em toda parte do planeta Desenhei com caneta, nós dois é berlineta Vermelho sangue, eu destoca você de jaqueta Quando lembrar das treta, da primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do planeta Desenhei com caneta, nós dois é berlineta Vermelho sangue, eu destoca você de jaqueta Alô, bugi do cavaco João Edson Cereza, alô, menininho, divulgações Bora, João Arleira Eita, casa do pincel, alô, meu pai de igreja Serra aí, sai a rodada falando de amor Vamos lá Alô, Yasmin Vines Chama Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente te viu Pra mim já faz muito tempo Leve o amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Tenho tanta pressa De estar em seus braços e poder te amar A cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério É sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério É sério Alô, Eugênio Abraço a galera da Uto Promoções Alô, Judim Alô, Pedro Fofim Alô, Fábio, Simbolinha Alô, Henrique Rafael de Lima Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente te viu Pra mim já faz muito tempo Leve o amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Tenho tanta pressa De estar em seus braços e poder te amar A cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério É sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério É sério É sério É amor demais Aí sai a rodada Alô coração A guitarrinha do Bachola O Bachola é na viola Agora aumenta seu paredão Que vai começar a bagaceira Ela é imprevisível Quando joga a bunda Me leva à loucura Ao mesmo tempo que derrubo Vai devagar Ao acelerar Ela pede beijinho Depois pra editar Vou chamar de amorzinho Chamar de canalha Ela sabe acabar com a costura do cara Quanto maior a bunda Maior o prejuízo Quanto maior a bunda Ela vai subir, velho Ah, alerta o perigo Que eu falo na cama Faço com o prejuízo Quanto maior a bunda Maior o prejuízo Quanto maior a bunda Ela é imprevisível Quando joga a bunda Me leva à loucura Ao mesmo tempo que derruba Vai devagar Ao acelerar Ela pede beijinho Depois pra editar Ela pede amorzinho Já pede cantar Ela sabe acabar com a postura do cara Ah, alerta o perigo Que eu falo na cama Faço com o prejuízo Quanto maior a bunda Maior o prejuízo Quanto maior a bunda Ah, alerta o perigo Que eu falo na cama Faço com o prejuízo Quanto maior a bunda Maior o prejuízo Quanto maior a bunda Olha para o céu brilhado, imagine aí Eu te amo mais do que aquele espontinho Sabe esses grandes areias que cê tá pisando agora Se conta assim, não chega perto do que vai ser nossa história Se você tá duvidando dos meus sentimentos Eu lhe entrego uma caixinha com meu coração dentro Tu deixei eu te amar, meia hora de relógio parado E deixei eu morar, a vida inteira dentro do seu abraço Por esse amor, vou de joelho da terra ao espaço Senhoras e senhores, pra cantar pra vocês direto do Recife Rafaela Santos, a favorita Olha esse céu brilhando, imagina aí Eu te amo mais do que aquele espontinho Sabe esses grandes areias que cê tá pisando agora Se contasse, nem chega perto do que vai ser nossa história Se você tá duvidando do meu sentimento Eu lhe entrego, deixa eu te amar, meia hora de relógio parado Deixa eu morar, a vida inteira dentro do seu abraço Por esse amor, vou de joelho da terra ao espaço Deixa eu morar, deixa eu morrer Deixa eu morrer, deixa eu morrer Deixa eu morrer, deixa eu morrer Cachaça e mulher, cachaça e mulher Cachaça e mulher, é isso que o vaqueiro quer Cachaça e mulher, cachaça e mulher, cachaça e mulher É isso que o vaqueiro quer Eu quero curtir a vaquejada, tomar cachaça rodeado de mulher O baio é dentro do meu caminhão, o uísque paredão é isso que ela quer Eu quero curtir a vaquejada, tomar cachaça rodeado de mulher O baio é dentro do meu caminhão, o uísque paredão é isso que ela quer Cachaça e mulher, cachaça e mulher, cachaça e mulher É isso que o vaqueiro quer Cachaça e mulher, cachaça e mulher Cachaça e mulher, é isso que o vaqueiro quer Guilherme Souza Eu quero curtir a vaquejada Tomar cachaça rodeado de mulher O pó é dentro do meu caminhão O uísque paredão é isso que ela quer Eu quero curtir a vaquejada Tomar cachaça rodeado de mulher O pó é dentro do meu caminhão O uísque paredão é isso que ela quer Cachaça e mulher, cachaça e mulher Cachaça e mulher, é isso que o vaqueiro quer Cachaça e mulher, cachaça e mulher Cachaça e mulher, é isso que o vaqueiro quer Chama vaqueiro Chama vaqueiro